E aí pessoal, tudo bem? Aqui que fala o Demolidão. Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos aí no meu canal. Hoje nós estamos dizendo para esse episódio de GTA V. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai comprar propriedades em GTA V, fazer muito dinheiro no game, né? Não sei se vocês sabem, dá para fazer uma grana bonita. Então, por exemplo, aqui nós temos várias propriedades que a gente pode comprar, cada uma aí vai dar uma graninha para a gente semanal, né? De lucro, né? Então, a gente tem várias regiões que a gente pode comprar aí, né? Por exemplo, esse aqui, clube de golfe, meu Deus do céu, 150 milhões. É muito dinheiro, imagina quanto isso vai dar por semana de lucro, né? Deixa eu ver aqui, nós temos esse, né? Tá, esse aqui nem rola, cara. Olha o valor que a gente tem, 38 milhões. Deixa eu ver aqui, tem esse aqui, olha, esse aqui dá para comprar, tem que ir lá, lá. 2 milhões. Vamos marcar esse aqui, vamos lá, é, comprar essa propriedade, né? E também tem outro aqui, ó, features, 750 bilhões, 750 mil, desculpa. Ah, até que dá. Tem esse aqui também, the house, the hang house. Beleza. Tem vários aqui bons que a gente pode comprar e fazer muito dinheiro, cara. Olha esse aqui, 200 mil. Esse aqui deve dar 2 mil por semana. É, eles pagam por semana, tá? O lucro do game é por semana. Então, por exemplo, se você faz 400 mil, numa semana são, né? 1 milhão e 600 aí no final do mês. Para você ir, assim, ó, de graça. Para você comprar as propriedades. Depois que você zerar o jogo, galera, é, você ganha uma grana violenta, né? Então você pode pegar essa grana e comprar propriedades e ganhar muito dinheiro, né? Então, Vamos lá, galera. Vamos detonar. Mas antes, pessoal, já peço pra deixar aquele gostei aí, por favor. Se inscrever no nosso canal, se você não tá inscrito, tá chegando aí. Seja todos bem-vindos. Deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa aqui embaixo o sininho. Por favor, galera, ativa o sino e segue junto com a gente detonando. Que merda. Comecei mal, hein, mano. Muito mal. Vamos lá, hein, mano. Eita, porra! Mano, esse foi que eu tomei o carro, hein. Oh, meu Deus do céu, né? Oh, meu Deus do céu, né? Mano, vontade de apelar um pedestre. Peraí, toma! Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, vamos lá. É aqui, ó, tequila lá. Bonito, hein, mano. Eu sou muito louco, né? Tô com uma estrela, que merda, hein. Rapaz, o negócio até aqui é bonito. Mano, o problema é que não dá pra gente comprar, porque é preciso pra mim. Então, toma! Toma! Que isso? Toma! Rapado, filha da mãe! Toma, volta! Eita, porra! Toma! 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 Fugir, foge, foge, mano! Tem que fugir, galera, tem jeito, mano. Fugir de merda! Fugir de merda! No final do game, galera, a gente vai fazer merda, tá? Tchau! Tá? Mano, vamos fugir, mano. Eita porra! Mano, vou comprar uma... Tudo com um pedaço de GTA. Vai! Vai fugir, mano. Ah que merda, soca a frente, carai! Mano, vou atacar uma granada aqui, cara! Tá na frente! Tá na frente! Ah, vou trocar de carro, será que dá certo? Será que tem problema isso? Vamos lá, trocar de carro não tem se para ajudar? Acho que não, né? Dizem que isso é um mito, que trocar de carro faz você não ser mais achada para a polícia, não deu certo. Mito que não é verdade, porra, batido de novo meu próprio carro, cara! Caralho! Vamos! Vai, sobe! Aeee! Beleza! Vamos lá! Vamos comprar a propriedade! Porra, hoje está difícil, mano! Vamos lá, a propriedade está aqui, ó! Tequila lá! Vamos ver o que vai dar, mano! Espero que seja uma granada boa, porque... Caralho, mano! É o seguinte, depois, no final do vídeo, a gente vai trocar o terror na cidade, tá? Sempre faço isso e vocês gostam bastante, então... A gente vai trocar o terror no final do game, tá? Vamos lá, vamos comprar a nossa primeira propriedade! Voltar aí, para onde está! Ficar no sapatinho aí, mano! Sem dar porrada em ninguém! Como você não pode querer ir para um strip club aqui? Caralho, mano! Eu tenho uma fotinha aqui! Ei! Passou a propriedade aí! Carro! Feliz papai! Ai, mano! Vambora, hein! Vamos lá, hein! 16.500 por semana aí! Tá vendo? Aí! Pô, isso aqui é um bom jogo por semana! 16.500 por semana! Tá! Cara, quase 60.000! Quase 60.000! Dia do jogo, né? Comprar esses eventos... Faz a gente ganhar muito dinheiro, galera! Muito! Beleza! Vamos para o próximo! Porque estamos aqui na mesma rua! Vamos ficar com o mapa! Beleza! Beleza! Vamos ficar com o mapa! A chute-out em um site de construção Claims a vida do líder do mafias, Enzo Benelli! O vencedor de um concurso de convidados Quanto faz raios raros! A chute-out em um site de construção de construção Enzo Benelli em um site de construção Em uma área de construção Na área de Pillbox Hill É bem aqui perto! É só que esse barro aqui não é tão valorizado, né? É... É esse aqui, ó! Fortale! Vamos lá, hein! 750.000! 7.000! É! Só que ele é ruim! Metade do outro! Que menos, né? Não sei se vale a pena! Eu nem sei o que é isso aqui, né? É um negócio de bebida! É! É! Dá pra ver! É bebida! E lá! É um negócio de dose! Bebida! 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 Vou comprar aqui! Beleza! Aê! Bebida! Bebida! Tô tentando deduzir aqui! O que é que é mano! É um negócio de bebida! Porra! Pitchers, propriedade adquirida, vamos pro próximo, deixa eu ver aqui, é, não, aqui embaixo, aqui deve nem valer a pena, 600 mil, é, não vai tanto aqui pra pena. Tem que ser uns de milhões, que aí você vai ter um look bom, né, 2, 3, 4 milhões, opa, cinema, é assim, tem que dar um look bom, opa, ele tá pertinho, sai da frente, porra, mano, quase eu acompanhei o cara, tá vendo, galera, não, não ande na rua com o celular na mão, pode ser atropelado com o outro, tipo Michael, beleza, chegamos no cinema, Bota uma fotinha antes e tal, olha pra câmera, bichado, não, meu filho, meu Deus do céu, mas o bicho é puro, olha pra foto, caralho, caralho, está olhando pro céu, Aê, porra, beleza, não é pra dar soco não, galera, não tem um maníquico que tá mais de luz, pensando que eu vou correr, oi, olha o look disso, 132 mil, 300 por semana, Pô, tá que pariu, desculpa o palavrão, galera, boa, nossa, parece que é um look granado isso aqui, mano, isso aqui, meu filho, Nossa, é pra comprar outro cinema, com certeza, vamos comprar outro cinema, então isso aqui pra finalizar, esse de 80 mil, é, vamos comprar isso aqui, galera, Beleza, vamos ver aqui, é, o próximo que a gente vai comprar, é, esse aqui tá melhor, isso aqui tá, Eu acho que o caso, não tem dinheiro pra isso, mané, infelizmente, a gente não tem dinheiro pra isso, mané, Infelizmente, a gente não tem dinheiro pra isso, mané, Beleza, então galera, vamos comprar então, é, já que aquilo de la nos dá, né, é, é, Vamos comprar uma baixa propriedade pra poder fazer um look bom, então bora aí, se eu aproveitei até porque eu cheio de carro galera, então vamos embora aí, o caminho é longe, são quase 10km, aí a gente vai comprar essa propriedade galera, e depois a gente vai pegar essa propriedade, aí meu irmão, a coisa vai ficar bonita, nossa, também o dela está que fica indo, caraca, eu amo esse carro, f***, vai da frente, Ah não, nossa, menos de 1km, eu já bati 3 vezes, dá um sec, a galera, a corda, olha aí mano, vai da frente, caralho, sai, sai da frente, sai da frente mano, engraçado que só dá uns carcidinho né, carcidinho né, carcidinho né, carcidinho doido mano, olha lá, hahaha, cara, 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 cara Pessoal todo desesperado 6 quilômetros Eita, é difícil hein Toma Aí o povo sai mais rápido Toma Meu Deus Caralho Eu acho que o cara falou com a lá mão ali Puta M Parece ser Toma Nossa, o seu o dedo é muito top Tá da frente Tem uns mais três pontos de invenção Também o negócio toca aqui Parece que a casa é minha soga Caralho! 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 Essa batida fica bonita! Aqui tô no túnel, né? Nossa, que top! O jogo simula sem final! Olha isso, mano! Caralho! É isso mesmo! Tá marcado! Tá marcado, caralho! Para, para, para! Tô chegando já! A tantos metros! Ae! Chegamos! Nossa, deve ser muito assim! Pede o chão, mulher! Essa coisa bem... Básica! Vai ganhar nada, mano! Vamos lá! Vamos copar a si mesmo! Vamos procurar a placa! Vem daqui, ó! Tá bem aqui, ó! Tá com 700! Por semana! Tem que pagar 600 mil na porra dessa! Mas tudo bem, né? Agora a gente vai tocar o terror, mano! Vai matar todo mundo agora, mano! Vai matar todo mundo agora, mano! Tem que fazer isso, galera! GTA... Isso é isso, cara! Isso não é raiz, cara! Eu sei! Eu sei! Cara! É uma coisa mais preocupada do GTA! É esse bala! É! 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 O que dá pra ir pra chegar no mapa... Que saiu de novo... Tem que fazer tudo bem... Tem que fazer tudo bem! Na lógica! Tem que fazer tudo bem! Vamos passar lá. Mas tem que se cacassar aqui... Mas, meu... Aaaaaah... Tem que deixar lá depois! Vou passar com o que quiser, mano! É! A gente vai... Sentar um apurradão da gente... para ficar presente muito longe. E a palhaça aqui em cima do bicho, mano! Ah, que pariu Peguei a ponta-mãozinha aqui, que básico Tá da frente, tá da frente Meu Deus, meu O negócio tá 3km, tá perto Aqui, pessoal, vocês sabem, né, que é a espelha, o que que tem, né É o... É zero No próximo vídeo, pessoal, e daqui a pouco, no canal, a gente vai invadir o exército Fala que eu vou ter que botar código, não tem como É impossível acertar o... O exército tem código de inseguridade, é impossível Então a gente vai colocar o código pra acertar e tentar roubar o tanque do exército Então tem tanque lá dentro E a gente vai entrar lá e vamos roubar o tanque do exército E aí tá vindo, né, a merda tá feita, com certeza Ah, crap! Vamos lá, comprar munição pra trocar o terror Vou encerrar o vídeo com o clave de ouro Tem que ter isso, cara Todo vídeo em GTA a gente tem que fazer uma merda no final, no início ou no meio Tem que fazer isso, não tem graça o vídeo, cara O que é que você tem, cara? Você tem que ficar dirigindo, você tem que ficar... Né, é... Toma a batida Você tem que ficar aqui parado, jogando, só pilotando o lado do outro O negócio é você tocar bomba, garada, tiro... Ficar na polícia, roubar, sei lá... Toma! Nossa, mano, velho Eu deu metade, mais da metade do meu sangue já foi embora Beleza, a gente vai morrer aqui mesmo daqui a pouco, né? Vou comprar munição Sabe, meu filho? Vou voltar a tocar o terror hoje, galera Vou voltar a tocar o terror hoje, o que é que eu estou a tocar o terror, mano? Vou tentar aqui comprar com os munições que tem, mano Ficar colete Ficar colete Ficar colete e pegar mais pesado, hein? A blanch, sympathetic colete para poder tentar os... O teta, a... A policia! Oxo Isso aí é um боio do game iron Não pegar nada, tal As armas são para pôsseis A brilhante, o seu destino favorito. A brilhante, o seu destino favorito. A brilhante, a brilhante. A brilhante. A brilhante. A brilhante. A brilhante tem que ser encontrado. É bem especial. Também tem que ser bom, hein? Está muito cheio. Beleza, está bom. Para comprar. as canadas e tal, também tá cheio, tá cheio, as bombas adesivas eu tenho. Olha, a gente tem já um pequeno arsenal aí pra fazer uma guerra nuclear, né? Então bora aí galera, vamos trocar o terror. Vambora, hein? Já está por aqui. Eu vou começar com essa aqui. Essa aqui é toque. Beleza, agora mesmo. Delícia! Ah, estou com duas estrelas, mano. Eu vou morrer rápido. Nossa! Nossa! Aplica vida, toma! Já chegou, mano. Toma! Presentinho pra vocês aí, ó. Três estrelas. Toma! Hahahaha! 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 Helicóptero, meu. Toma! Presentinho! Vou trocar de arma? É complicado, cara, mano. Será que eu vou morrer em breve? Então toma! Toma! Hahahaha! Mudeu! Galera, o seguinte vai ficando por aqui. Muito obrigado aí por estar com a gente. Se inscreva no canal. Daqui a pouco estamos de volta detonando meus episódios do GTA V. Vamos roubar o tanque de exército e vamos trocar o terror aí, mano. Vai ser um vídeo insano! Então não perde! Valeu! Abraço, forte, meidão! Tchau!